João 21, 15, 16 e 17 Eu vou ler aqui o versículo 17 Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ah, Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, Jesus lhe disse Apacenta as minhas ovelhas Nós iniciamos a semana meditando na história de um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus Esse era Pedro Pedro tem uma belíssima história Pedro, ele era um homem ousado Pedro, ele também era muito emotivo Ele reagia muito rápido Quando ele era provocado E certamente Pedro, ele poderia contar com o amor do nosso Jesus Durante a sua caminhada aqui na terra Ainda que ele viesse a negar e Jesus prova muito bem Através dessa palavra Amado, amada do Senhor Jesus Quando a gente olha pra história de Pedro, eu acredito que um Um dos fatos mais marcantes É quando Pedro, ele nega Jesus Assim quando a gente lembra de Davi, né A gente lembra Logo do pecado, né De Davi lá, com Bate-seba Não tem algumas coisas que marcam na história? Abraão, o que você lembra de Abraão? Abraão, lembra de Abraão com Isaac Caminhando ali pro Moriá Pra sacrificar seu filho Sempre tem algo assim Que marca Eu entendo que A negação de Pedro Foi o que exatamente marcou aqui a história dele Quando ele Por medo, por ansiedade Quando ele Por pura pressão também Da situação Ele disse Não, não, eu não conheço esse homem Eu li aqui Jesus perguntando a Pedro Se Ele verdadeiramente amava Ao Senhor E Pedro, ele confirma Sim Eu amo Jesus está querendo Nada mais, nada menos Do que mostrar O amor dele Jesus está querendo Declarar Declarar Ali O quanto ele Amava Pedro E o quanto ele ainda Queria usar Pedro Entenda Ele faz Pedro, tu me amas Ele diz Eu amo Ele faz Ok Então O que passou Já não importa mais Pedro Apacenta as minhas ovelhas Só que Eu quero ser breve aqui Nas minhas palavras Porque Para essa mensagem Eu passei uma semana inteira Para tentar destrinchar Para você E entrar em cada detalhe E meditarmos Nesse amor tão grande Que é o amor de nosso Deus E hoje eu quero Dar aqui Apenas um feedback Para a gente chegar Na mensagem final E que vai tocar O teu coração Deixa Deus Falar contigo Primeiramente Eu preciso entender Como Pedro Um discípulo Tão amado Por Jesus Um discípulo Tão devoto A Jesus Naquele momento Ele Simplesmente Falhou feio Com Jesus E disse Eu não quero compromisso Eu Eu nego Porque eu estou com medo Porque A pressão é grande Como? Eu posso assemelhar A uma A uma história Trazendo para o dia de hoje Você pode olhar Para uma pessoa Que servia a Cristo Com muita devoção Com muita intensidade E você pode olhar Para ela e dizer assim Fulano de tal Caiu em adultério Como que ele chegou nisso? Poxa Ele era tão fiel Ele ia para a igreja Ele fazia tudo isso Com muita dedicação Ele transparecia Muita intensidade No que fazia E por que ele adulterou Gente? A gente não se pergunta assim? Eu quero que você entenda Que Antes de chegar A esse ponto Crucial De negação Existe uma História Por detrás Você está entendendo? E essa história Amado Amado Esses sinais Vamos dizer assim Eu tenho que observar Na vida de Pedro E olhar agora Para a minha Para que eu não venha Lá na frente E a errar também O que foi que aconteceu Clarissa Com Pedro antes? Eu não vi nada de errado Na vida de Pedro Vamos meditar aqui Primeiramente Eu aprendo que Pedro Ele confiava muito Nele mesmo A Bíblia me diz Maldito é o homem Que confia no homem Eu olho para dentro de mim E eu preciso saber Das minhas falhas Deixa eu falar com você Você precisa saber Das suas falhas Você precisa saber Das áreas em que você Você é mais fraco E nunca se ache forte Em relação a isso Nunca ache que você É maduro Sempre se blinde Sempre se afaste Do mal Coloque diante Dos seus olhos Aquilo que é bom Aquilo que é puro Tenha muito cuidado Não vá confiar Em você mesmo Não vá brincar Com fogo Quem brinca com fogo Se queima Quem brinca com serpente É picado E os resultados São desastrosos Me escute Você É você mesmo Que está me ouvindo Você que está desviado Dos caminhos do Senhor Você está brincando Você está confiando Em você mesmo Ah um dia Um dia Que um dia Jesus voltar hoje O que vai ser de você O que vai ser de você Você que até serve a Jesus Mas que está aí Brincando Com os prazeres Desse mundo Você que não quer Assumir compromisso Está confiando Em você mesmo Você que se acha Forte demais Que diz Eu vou resolver Esse negócio Coloca nas mãos De Jesus Então entenda Em todos os âmbitos Em todas as esferas Da nossa vida Eu preciso Entender Que por si só Eu não posso fazer Absolutamente nada E que eu preciso Confiar no meu mestre Pedro Ele tinha Uma confiança Grande Nele mesmo De onde é que você Tirou isso Clarissa Quando eu vejo Aqui a palavra de Deus Eu vejo uma resposta De Pedro Muito firme Ao mestre Quando Jesus Ele está explicando Que ele vai ser negado Pedro ele se levanta E diz Não Jesus está lá Dizendo Ainda hoje Alguém vai me negar Aí Jesus Aí Pedro Responde Ainda que todos Te abandonem Eu nunca Te abandonarei Está lá em Mateus 26, 33 Aí Jesus Diz Olha Eu Confirmo Viu Ainda essa noite Antes que o galo Cante Três vezes Você me negará Aí ele Ah não Senhor Não Mesmo que seja Preciso Que eu morra Contigo Eu nunca Te negarei Você sabe o que é isso? É você Querer afirmar algo Que não existe E a gente precisa ter muito cuidado com isso Pedro se achava forte Ele achava que ele era uma rocha Deixa eu dizer um negócio a você Pare de se achar Pare de se achar Comece a ser Pare de falar Comece a agir Pedro estava confiando Exageradamente em si mesmo Ele foi humilde aqui Outra coisa Vamos correr aqui Ele se considerou melhor do que os outros Quando ele disse assim Ainda que os outros Te neguem Eu nunca te abandonarei Olha quanta promessa Né? Um dia desse eu preguei um minuto de sabedoria Falando sobre o vento E as nuvens Que não trazem chuva Antigamente lá em Israel As pessoas viviam da agricultura A maioria Quando elas viam o vento E viam a nuvem vindo Era uma festa Porque dizia Lá vem chuva Só que tinha vento e nuvem Que não trazia nada Nenhum pinguinho de chuva Aí vinha Vento Vinha nuvem Era um barulho Aí todo mundo Chuva, chuva, chuva Mas era Era só vento e nuvem Você está entendendo? A Bíblia fala isso aqui Lá em Provérbios É o homem que se gaba Que se vangloria Do que não tem Aí todo mundo se frustra E até ele mesmo se frustra Algumas vezes Porque ele também acredita Que é muita coisa Acha-se melhor do que todo mundo É só barulho É tanto barulho Eita Deus Diminui o som aí Diminui o barulho Vamos Ter mais atitudes E menos palavras Aí Pedro está aqui Se considerando melhor Do que os outros Outra coisa Isso aqui é muito importante Esse ponto é muito importante Eu estou falando com você aqui Algumas coisas Que aconteceram com Pedro Antes dele vir a negar Olha os sinais Observe esses sinais Na sua vida Veja se você não está Comentendo os mesmos erros Porque senão Tropicão A queda vai ser feia Lá na frente Viu? Em nome de Jesus Liga o alerta aí Orgulho Cuidado com orgulho A Bíblia diz com orgulho Precede a queda Confiar em si mesmo Considerar-se melhor Do que os outros Maior do que os outros Tenha muito cuidado Olha para dentro de você Tem esses negócios aí dentro Vamos tratar isso Terceira coisa Pedro nem orou Nem vigiou Na hora decisiva Vamos consertar isso também? Vamos começar a orar mais? Vamos vigiar mais? Vigia meu irmão Vigia Vigia que o diabo Não está brincando De ser diabo não Olha o teu redor aí Tem muitas coisas Mexendo aí Com as tuas emoções Com os teus sentimentos E que você precisa Dar um freio Tá? Dê um freio Você aí Eu estou aí Quando a gente fala em pecado A gente pensa logo Pecado de prostituição De droga De adultério Não é só isso não Tem tanta gente Que está Se afastando Do Senhor Nos pequenos detalhes Da sua vida Errando 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 Não se importa Com Uma cura interior Não se importa Em buscar Renovação da mente Não se importa Em buscar controle Domínio próprio Equilíbrio No Senhor Tenha muito cuidado Com isso Vigia Pedro ele foi incapaz De orar e de vigiar Quando? Quando foi isso? Lá em Mateus No capítulo 26 e 40 Jesus foi orar E quando ele estava Lá agoniado Orando com a alma Angustiada Angustiada Porque ele sabia Da missão Pedro não estava Incorporado na missão Pedro ele estava Achando que estava Tudo lindo E tudo bem E ele foi dormir Estava cansado Clarice Estava E quem não se cansa? E quem não se cansa? Aqui está me mostrando Um homem cansado Você precisa estar orando E estar vigiando A gente fica esperando O momento Em que a gente está Completamente descansado O momento em que Tudo está Perfeitamente correndo Conforme planejado Para a gente se dedicar A oração Para a gente se dedicar Não é verdade? Não é verdade? Mas eu aprendo que Eu preciso estar em alerta Veja o que acontece Nos dias de hoje Muitas vezes os problemas Estão Nos sufocando Mas a gente vai dormir Mas a gente vai dormir Sabe o que é isso? É você aí Que não Não está buscando Armas espirituais Enquanto a tua casa Está sendo destruída É você aí Que não vai buscar Refúgio em Deus Enquanto o teu casamento Está se acabando É você aí Que já faz mais de um mês Que não faz um jejum É você mesmo Que está me ouvindo As coisas aí Se desmantelando E você dormindo Deus está dizendo A você Acorde 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 Acorda Pedro Quando a gente está Dormindo Em vez de estar Orando e vigiando Nós caímos Nas ciladas Do diabo Nós fraquejamos Veja quantos sinais Pedro estava dando aqui Outra coisa Seguia Jesus de longe Quando Jesus foi Pedro Preso Pedro não foi lá Como ele disse Que ia fazer não Viu Eu vou morrer Contigo Jesus É Eu vou morrer Contigo Mas quando Jesus Foi preso Nem perto ele chegou Ficou de longe Não queria compromisso Ei Assume compromisso Viu Bora assumir compromisso Com Jesus Bora parar de dizer Eu sou crente Mas eu não vou Na igreja Eu não quero Eu não quero me envolver Eu não prego a palavra Eu sou crente Eu oro em casa Ei É com você mesmo Viu que Jesus está falando Assuma compromisso Com o reino Com o reino Uma vez Ainda podia dizer Falar Não sou eu Eu não conheço Estão confundindo com o outro Seus bestas Ele deve ter falado Um tanto de coisa feia Ali De tão Invocado que ele estava Praguejando A Bíblia diz Jurando Eu não conheço Eu não conheço Esse homem Você entendeu Que A queda Ela não é Simplesmente De hora pra outra Pá Existe uma Historiazinha Por trás disso Existem sinais E eu preciso Identificar esses sinais Em mim Pra dizer Opa Vamos cortar aqui Que eu não quero cair lá na frente Vamos cortar isso aqui Vamos cortar Vamos cortar Vai cortando aí Em nome de Jesus Acorda Ora Vigia Segue a Jesus de perto Assume compromisso Não fica se considerando Melhor do que ninguém Não fica confiando em você mesmo É o que eu aprendo aqui Mas vamos lá Ainda vai terminar Essa palavra hoje Em nome de Jesus E nós já vamos orar Segura aí Eu quero você conosco Porque nós vamos orar juntos Nós vamos pedir a Deus Restauração para as nossas vidas Nós vamos pedir a Deus Renovo No dia de hoje Em nome de Jesus Agora Pedro nega o mestre E eu vejo Jesus Aleluia Que já sabia de tudo Porque isso é o que aconteceu Eu não pense que aconteceu Na sua vida O que está acontecendo Que Jesus está agora Assustado Não Meu Deus Não Ele já sabia Jesus dizendo Meu Deus É ótimo Mas que Jesus Se assustou assim E disse Eita Jesus já sabia de tudo Jesus sabia Que Pedro ia negar ele Mas Jesus Não desiste De Pedro E Pedro Jesus poderia simplesmente Ter pegado a cruz dele E indo embora Ah Deixa Pedro Para lá Pedro me negou Mas Jesus não A Bíblia me conta Que quando Pedro Está negando No ato Pedro está lá Dizendo Não No ato Porque a Bíblia me diz Estando ele ainda A falar Cantou o galo Veja só Foi Pedro negando O galo cantando E Jesus olhando Tudo na mesma hora Pedro Eu não conheço o galo E Jesus olha para Pedro Meu Deus E a Bíblia me diz Que o Senhor Fixou os olhos Em Pedro Você sabe o que é isso? É Jesus fulminando Pedro com o olhar Aleluia 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 E a Bíblia me diz Que Pedro se lembrou Daquilo que o Senhor Havia dito Hoje três vezes Me negarás Meu irmão Imagino que Pedro O coração dele Deve ter quase saído Pela boca Quando ele ouviu O galo cantar E quando ele viu Jesus olhar para ele Aleluia 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 É tanto que a Bíblia Me conta Não só que ele chorou Mas que ele chorou Amargamente Você sabe o que é chorar Amargamente? Chorar amargamente É um choro de dor É um choro de decepção É um choro De angústia Oh Deus É um choro De arrependimento Eu imagino que aquele olhar De Jesus penetrou Lá na alma De Pedro E Pedro disse Meu Deus Bem que ele havia dito Mas eu tinha certeza Que não era eu Oh Aleluia Veja só Se Jesus não se importasse Com Pedro Jesus teria dado as costas Para Pedro Naquele momento Mas ele olhou Para Pedro Vai dizer Pedro Te lembra Do que eu te disse Pedro Mas ainda há esperança Para você Jesus está olhando Para você hoje Jesus está olhando Para você amanhã Jesus estará sempre Olhando para você Amado E ele diz assim Meu filho Ainda há esperança Para a tua vida Você errou Você falhou Você não está do jeitinho Que eu quero Mas eu continuo te amando Eu continuo acreditando Em você Eu não desisto Eu não desisto Eu não desisto Eu não desisto Mas de arrependimento E quer que eu te mostre Que Jesus se importa Com você Quer que eu te mostre Aqui na palavra de Deus Não é porque você erra Não é porque eu Eu falho Que Jesus vai me virar As costas Como a gente vira As costas para os outros Não Olha que coisa linda Aqui Aleluia Eu gosto Eu gosto muito aqui A gente já vem falando Essa mensagem Durante a semana Mas deixa eu relembrar Que esse ponto Para você Veja Depois da ressurreição Maria Madalena Salomé E Maria A mamãe Tiago Do discípulo de Jesus Elas vão lá Na tumba No sepulcro Aí chega lá E está aquele anjo A gente sabe Aquela história Ele não está mais aqui Ele ressuscitou Olha Como as mulheres São privilegiadas Apareceram logo Apareceu logo Um anjo As mulheres Mandou a notícia Por elas Aleluia E aí ele manda dizer assim Olha Dizem aos seus discípulos Mas não diz Só diz aos discípulos Que Jesus ressuscitou Não Ele fala assim Olha Diz aos discípulos E diz também A Pedro Avisa lá Pedro Quantos discípulos Jesus tinha Doze Não é E por que só citou O nome de um Porque Jesus Se importava Jesus sabia O que estava lá No coração dele Ei Jesus sabe O que está aí No teu coração Jesus sabe Do teu arrependimento Da tua luta Para melhorar Ser uma pessoa melhor Ser um cristão melhor Jesus sabe Jesus conhece Até você Que aí Não está mais indo para a igreja Está frio na fé Jesus ele conhece No teu coração Quando você diz assim Ah como eu queria ser melhor Ele conhece o teu desejo De ser transformado Ele conhece o teu desejo De acertar Ele sabia Aleluia Ele sabia que Pedro Estava lá remoendo aquilo E que Pedro estava Decepcionado com ele mesmo E que ele estava arrependido Oh aleluia Aleluia E ele diz lá Avisa para Pedro Porque se eu disser só Os discípulos Ele talvez nem se considere Mais discípulo Aleluia Mas eu quero que você avise A Pedro A Pedro Chama lá Fala lá com ele Diga que eu disse O nome dele Aleluia Aleluia Eita Que um coração arrependido Move o coração de Deus Você está escutando aí Gabi Jesus falando seu nome Você está escutando Letícia Socorro Jesus está dizendo assim Eu me importo com você Gorete Ei César Aleluia César Eu te amo Eu não desisto de você Eu conheço as tuas falhas Flávio Mas eu não desisto de você Evânia Oh aleluia Pedro Carla Oh Marta Terezinha Oh Cristina Avisa Avisa lá Avisa lá Priscila Avisa Avisa ele Avisa ela Avisa a Mércia A Eduarda Você está escutando Jesus Falar seu nome hoje Clarissa Eu não vou desistir de você Escuta aí Jesus falando seu nome E sabe mais o que ele diz Ele diz assim Eu vou te usar Eu vou te usar muito Aleluia 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 Olha Pedro Foi pescar João 21 e 3 Você sabe o que é isso? Eita Deus É voltar As coisas antigas É voltar A fazer o que a gente fazia antes Por conta da tristeza Da decepção Eu vou voltar a minha velha vida Só que Jesus não abriu mão de Pedro Por que que ele desistiria de você? Me diz Depois a gente vê ali Jesus voltando E agora estamos No jantar E Pedro está lá todo chucho Mesmo Jesus Mesmo o anjo tendo dito Diz a Pedro Ele estava lá no jantar Depois que Jesus ressuscitou Mas ele estava De cabeça baixa Talvez como você está de cabeça baixa hoje Aí ele fala Imagine O silêncio agora Jesus Surpreende Pedro No meio de um jantar E diz Simão Pedro Filho de Jonas Tu me amas Eita Deus Aí ele responde Sim senhor Tu sabes que eu te amo Eu imagino que ele até respondeu Meio vergonhado assim Aí Jesus diz Apacenta as minhas ovelhas Aí Pedro ficou calado Aí Jesus pergunta de novo Ô Simão Filho de Jonas Simão Pedro Tu me amas? Ele diz sim senhor Apacenta meus cordeiros Terceira vez Simão Filho de Jonas Tu me amas? Aí Simão agora Fica acabado Por que a terceira vez Jesus está perguntando Aí ele diz Ô senhor Tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Jesus Sabe o que é isso? Aí a gente diz assim Ô Jesus Eu sou tão falho Eu erro Eu tenho as minhas limitações Eu queria ser melhor Eu não queria ter falhado Naquele momento Tu sabes senhor De tudo Não é assim? Aí Jesus não hesita Ele responde Apacenta as minhas ovelhas Eu vejo agora Pedro Sendo muito usado Por Deus Eu quero dizer a você Mais uma vez Eu quero confirmar Que Deus Ele não olha Os teus defeitos Tá? Deus ele não olha A tua falta de habilidade Deus ele não olha Quando você erra Ele quer que você acerte Ele quer que você mude Mas Muito mais do que isso Ele olha o mais profundo E o teu desejo De acertar E de ser transformado E independente disso Ele vai usar você Jesus só quer Um coração disponível Ele sabia que ali em Pedro Ele tinha um coração disponível Você está disponível Para ser usado por Deus? Está? Diga aí Sim estou senhor Eu estou disponível Para ser usado Escreva aí se você puder Diga aí Eu estou disponível Para ser usado Para ser usado